E hoje de manhã aconteceu um acidente na BR em Santa Rita, no local que já vem acontecendo o acidente faz tempo, nas proximidades do Hospital Metropolitano. O acidente de hoje teria sido provocado por um caminhão carregado com botijões de água mineral, que atingiu um carro e acabou envolvendo outros três veículos. O SAMU foi chamado e três pessoas precisaram ser socorridas. Duas deram entrada no hospital de trauma, mas uma delas já foi liberada. Como o trecho é bem movimentado, o acidente provocou engarrafamento na área e a PRF precisou organizar o trânsito.